E hoje vamos fazer aqui uma salada de chuchu super fácil e muito da gostosa, tá certo? E a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, o chuchu cortado em tirinhas Deu aproximadamente 750 gramas, você vai colocar em uma panela com água já fervendo Vai acrescentar uma colher de chá de sal e vai deixar cozinhando em fogo médio Enquanto tá cozinhando o chuchu, vamos preparar o molho Você vai colocar em uma tigela duas colheres de sopa de azeite Uma colher de sopa de caldo de legumes, já dá uma mexida E logo em seguida acrescenta meia cebola pequena Meia colher de chá rasa de sal, depois qualquer coisa você ajusta o sal Acrescente também um tomate médio picado, já dá mais uma misturada, uma mexida E acrescenta pimenta biquinho Aqui eu coloquei aproximadamente uma colher de sopa Cheiro verde, a gosto é opcional, aqui no meu caso é coentro, mas você pode utilizar salsa Um pouco de pimenta do reino, uma colher de chá aproximadamente E agora você vai mexer bem O chuchu já cozinhou, ele tá cozido al dente Aí você tira da panela e reserva, espera dar uma leve esfriada E uma leve esfriada, você pega aquele tempero, aquele molho que preparamos E coloca por cima e mistura bem Enquanto eu misturo aqui, já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Clica no gostei e comenta aí o que você tá achando dessa receita E pra finalizar, coloca mais um pouco de azeite e pode se deliciar Se você quer colocar o chuchu na sua alimentação, faça essa salgada que você toma um monte, você vai aprender Hum, muito já gostosa Não esquece, compartilha essa receita pra outras pessoas aprenderem a fazer Beijinho no nariz Se você gostou, se inscreve aqui no canal Não dá pra ir pra ler primeiro não Beijinho no nariz Beijinho no nariz